Começou as olimpíadas de toquil lá vem a primeira candidata representante do Brasil ela faz todo o seu charme, chutou uma barata pra frente, bateu com as duas mãos no chão, rolou sobre culpa frente jogou a perna com o joelho encardido pro lado direito, pro lado esquerdo, abriu as pernas o pé pretinho jogou pra cima, abriu o rabo agora ela fez duas sacoalhadas pra trás e um mortal carpado com duplo twister agora ela conseguiu fazer mais um carpado, a loucura da batéia, o povo tá ficando louco, finaliza perfeito agora vem a outra chinesa, na verdade é uma mistura de coreana com paraguaia misturou, jogou a perna pra cima, abriu, fez os elementos essenciais agora jogou a perna pra frente, carpado, também fez o passo do caranguejo amassado agora jogou pra cima e fez o paturi escalado com duplo twister do sapo morto de fome agora ela arrasou, fez mais um duplo twister, Mariscleia do Diabo arrasou, parabéns